Hoje você vai aprender os vários usos do verbo ligar, um dos 100 verbos mais usados em português. Ok, é hora de expandir seu vocabulário. Vamos lá! Primeiro significado. Fazer conexão elétrica ou eletrônica. Ligue o ar-condicionado. Ligue a televisão, quero ver a novela. E existe também desligar. Desligue a TV e vá dormir. Segundo significado. Telefonar. Ela sempre liga para a mãe no domingo. Mas Ricardo, o que é mais usado, ligar ou telefonar? Ligar, com certeza. Terceiro significado. Importar-se, dar atenção. Ele não liga para o que as pessoas pensam. Por que você não liga para a sua saúde, cara? Aquela garota não liga para mim. Pergunta. Qual é o significado do verbo ligar? Nesta frase. Importar-se, dar atenção ou telefonar? Pode significar qualquer um dos três. Depende do contexto. Quarto significado. Conectar. Unir. Esta ponte liga as duas cidades. A linha de ônibus liga a zona sul ao centro da cidade. E estes são os principais significados do verbo ligar. Quais desses significados você não conhecia? Escreve aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar o seu gostei. Tchau! 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 Tchau!